Música antes que vocês me perguntem como eu consegui essas 3 humanidades basicamente eu fiquei farmando almas aqui pra chegar no level 20 pra fechar 20 certinho e daí eu já upei destreza e tudo mais acho que também não é uma coisa muito legal de ficar se mostrando uma climb board pequena vamos ajeitar a madura aqui porque pro forma eu não iria precisar mesmo da madura vou colocar uma madura meio pesadona mistério albina no meio porque não sabe como é que você farm você sobe na escada da fogueira vem até aqui em cima vai até aqui e você volta e obviamente você não pula senão você vai tomar dano beleza vamos pra lá e no caso ele tem chance de dropar uma unidade dropar uma unidade não é adicionar uma unidade no computador vamos lá não 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 que não não Ah, aqui ó, no caso eu tinha que dropar uma humanidade, eu preciso dessa porra. Ah, se foder, filha da puza. Ah, que droga. Tô com Poison. Ah, vai, vou... Mano. Não sei, vou subir aqui e vou usar um Assist Fence aqui. Não tenho nada pra tirar a Poison ainda, né? Se eu volto pra você só pôr aqui com Poison, me foda-se. Ended Parish. Eu vou ter que rushar, mano. Vamos ver aqui. Chamar a atenção do Javali dele. E agora eu vou aqui pro cantinho. Vai de cima o Camba, agora vem aqui, 200. Vem aqui, desce full D em cima dele. 403, ok. Não sei como eu consegui acertar Headshot, mas beleza. Vai drogar o... É, exatamente, eu vou trocar a Poison. Vai sentir bem, vai colocar, né? Vamos ver se eu ficar pesadão eu não vou colocar. Ah, beleza, não fiquei. Agora vou colocar de boa. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui... Esses dois, né? Pra ficar levinho. E vou rushar lá... Lá pra trás, lá. Pra eu conseguir ir pra fogueira direto. Beleza? Ainda bem que, tipo, quando a gente vai pra Backstab, pro modo de Backstab, a gente fica mortal. Ainda bem. Vem aqui, basement aqui, ok. Peguei uma chave, essa daí é a chave que a gente abre pra ir pros esgotos, né? Ah, o Poison já tá acabando, mas é menos... Então eu vou ir pra lá. Só pra garantir. Não vim aqui pelo ladinho, não pra... Ah, peraí que tem esse capeta aqui. Não é muito difícil de matar, mas... Eita, pô, peraí. Só um outro aqui. Ele dormiu uma... É, aquele ele dormiu. Ele drogou uma Technic Charge, tá? Tô se perguntando. Por que que eu não peguei, né? Vou pegar só os meus... Deixa eu botar esse capeta aqui. Ah, não. É, não deu pra roxar. E eu tenho que ir pra lá, porque eu tô... Mano, eu sabia que não devia ter ido enfrentar, mano. Eu tenho que recuperar essas porra dessas almas. Que merda, mano. Perdi uma Titanic Charge e... Uma... É... E... 2 mil almas. E 2 humanidades. Eu vou roxar pela direta, não vou ficar enfrentando todos os capetas, né? Não sei se eu vou roxar direto. Ah, eu também tava sem a porra do coleto. Queria o quê? Tava sem armadura nenhuma, mano. Eu também sou burro. Queria enfrentar os capetas sem armadura. Eu sou... Demens. Enquanto sem espada, sempre pelo Demens. Vou acampar aqui a varicultura de certinho bonitinho. Beleza. Consegui... Deitar o direto. Ok. No caso aqui ainda não tô tendo sorte dos capetas dropar as humanidades. Opa, peraí. Não tenho aqui. Beleza. Não mira não andou pro, Nem andou pro pro forte da unidade. Não devo ter feito isso, né? Antes. Porque tipo eu sou amuru por causa da porra do poés. Porque tipo a espada e ela não chegou a tocar em mim, tá ligado? Agora vou roxar aqui, né? Então seguir com a suaTIP que ela não vai dar tipo esseantal... Não tem não andou pro nada. o quê? Tô fazendo numa... pra uma melhora, né? Opa, também me damos um, vou... recuperar, me damos um... Eita, porra! Beleza! Vamo pegar lá pra usar a minha, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver o quanto de Poise que eu tava... Nossa, me deu um lag mental, vinte e quatro que eu tava, não, que eu tenho, que eu tenho, né? Porra, agora vem esse... Capitão da puta que pariu, vem esse aqui, ó. Ah, tá ali... ou... paradinho, né? Ah, agora sim eu posso enfrentar esse capito aqui. Olha aí, eu dou um hit nesse já pelo toda vida, praticamente. Eles não são difíceis, eles só são... Opa, tô com base. Olha aí, ó. Morreu, beleza. Ah, legal, não consegui ter time to charge. Agora eu só vou vir aqui... Eu ainda não vou ir pra Forma Humana ainda, tá? Eu vou ali na fogueira, mas eu não vou ir pra Forma Humana ainda. Tá bom, olha aí, porque... É... Eu preciso... Ahn... 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 Nossa, aqueles bugue... Mental... Eu vou matar um maguinho que tem ali antes, tá? E um puta de um... Capitão que tem ali pra pegar o segundo Astro Splash. Dei dali eu já libero a passagem pra File Link, né? Um atalho pra File Link, né? Porque o breguinho não sabe aí lá onde a gente pegou aquele... Aqueles itens do iFile Link, tá ligado? Aquele monte de baú é... Aquele lugar onde a gente caiu, basicamente vai ser trogado por um elevador. Não dá... Acendei a Fosqueira, né? Ai, eu não posso dar K ainda. Nossa, ali, deu uma bugadinha, tava com 5 e foi pra 7. O que? Tá, blá 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 blá. Ahn... Vou dar Reforce Weapon. Astro Street Swords. Cara, 2.000 almas. Não, eu não vou pra porque... Tipo, 2.000 almas aí, eu posso pra pra caralho. Se fosse tipo, metade... 2.000 almas não é bons ainda. Não dá levadinho. Né? Vai, não é tanto. Vamos ocupar bastante destreza. Deixa eu ver. É destreza que tá faltando aqui. Agora eu vou voltar lá em cima, né? Não, Ruchinho mandou pra lá em cima. Vou voltar. Que eu vou voltar o Maguinho que tem lá em cima. E também o outro Capetão que tem lá pra... Eu... Poder pegar lá... Fight for Soul. E equilibrar o caminho, né? Porque... Aquele Capetão é chato. Não... Oh, eu ganhei uma Alminha ali, ó. Vocês poderam ver ali no contador. Um systems que estão E uma olhada na... Ah, que legal, pegou no... Aff... Ah, que merda. Vocês vão só um pouquinho ver essas flasks, né? Legal, agora que eu fui me tocar, que foi melhor que filho da potência, que também tem essas flasks. Acho que eu não me lembrava mesmo. Vamos pegar o 2-hungle. E foi. Ah, puta que pariu. Não. Morre, caralho. Isso aqui é o caralho. Oi! Ah, não. Ok, eu matei tudo no chat, nada. Nada demais. Uma fire que burstou. Ah, mas agora vamos lá pro Firelink, né? E aí a gente aproveita e já usou o S-S-Flask já pra recuperar... E pra não, né? Vem a mais HP. E aí a gente usa o S-S-Flask. Vamos pra aqui, né? Então é o modo Hollow. Eu ainda não vou... Da... Do Stormlight Hollow, né? De somar, sei lá. Fones. Não sei qual seria o termo certo. É, não sei... É, muito não, mano. Ela tá com uma unha de bossa aqui. Vamos lá. Pegar, usar ela. Mas, gente, a gente não vai me dar empurra nenhuma. Vamos ver. Aqui, vamos lá no Anastas. Esse capetinho que eu já vou matar ele agora. Eu já soubou. Mas, capetinho, esse carinha aí, né? Capetinho. O carinha não é bom. Ele vai me dar. Enforça S-Flask. S-Flask é Enforça. Eduquei. Pode jogar um matéria agora, né? Vamos daqui. Resiste. 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 Nossa. Não dá, não senti nem. Nossa, minha destina tá vendo. Beleza. Beleza. Você tem algum nervo. Eu posso ter caído. Beleza. Eu não sou defensivo, você rascunho. Você vai ver que eu vou desprepar. Eu tava com o filho da puta. Ah, legal. Ele me deu um contra-mataque e eu... E se eu não usar porra dessas festas aqui, eu vou morrer. Parabéns pra mim. E ainda não enche a filha toda aqui embaixo. E eu dizendo que ele não é... É que não é difícil. Na verdade, é só saber defender na hora certa, né? Ah! Ah! Ah, é só embaraçante. Por que você não me dá isso para você? Mano. Caralho, velho. Que bosta. Vamos... Dar a recover aqui na fogueira, né? Vamos ver aqui. Foguei na sua obra que a sua fogueira está desativada. Basicamente falando, é... Tipo, você não pode... É... É, fazer isso quando... Você não está na fogueira quando tem algum inimigo próximo, né? No caso, é o meu inimigo. Ah, velho. Eu queria chutar, velho. Vai tomar no cu. Eu fiz que eu mando para chutar, filha da puta. Beleza. Eu comi um raio do meu dar, assim, digamos. Eu vou te dar, assim... Eu vou te dar, assim... Eu vou te dar, assim... Filha da puta. Pfff... Pfff... Na real, eu devia comprar porra do 7 Chain Runner, lá em... Lá em... O Ned Burger, esqueci... Ah, não, eu não posso. Já botei... Caralho, velho. Mas como... Eu esqueci de comprar porra do 7 Chain Runner, que merda. Vou usar aqui as frets mesmo, porque se ele dá um... Beleza. Não, da hora que quando você dá parry, dá mais ano que eu for no backstep de 100. Não, da hora que eu... Vamos lá. Tô na roda genocida, então não posso... Beleza. Dois... 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 Caralho. Parry seguido. Ah... Filha da puta. arriver aqui. F método. Dois... Da hurtle. Dois. 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 Dois... Cool! Pô, era pra chutar, velho Era pra chutar, filha da puta Essa puta... Mano, eu não posso usar chute Esqueci esse pequeno detalhe Não tem como usar chute porque tipo... Tipo, é muito... Ah, velho, olha isso Ah, mano, eu tava atrás dele Vai se fuder Caralho, velho Um bugadão, essa droga Pufa, ainda bem que não deu pé Ah, mas eu não apertei pra clicar Mas eu não glichei pra atacar, porra Vou bugar mais aí, filha da puta Ah, vai se fuder da Fuki Eu dei o pé e não era certa Mano Nunca se deve subestimar um inimigo No Dark Souls Deixa eu... pera aí Vou colocar a Oshigatana agora que eu já posso usar ela A Oshifucking Gatana Da Recover, né? Pra não perder as alunas Tá, dá 14 por ataque Vamos ver Vamos ver Vamos ver 14 por ataque Ahm... Essas são os Tricks World É, esse aqui dá literalmente o dobro Mano, eu esqueci de comprar o set de Shamer Beleza, esqueci da Parry Quase... Beleza, consegui mais dar outro pé Meio cagado esse pé Beleza Beleza, ele ainda tomou uma postura mais atacante Beleza Beleza Ele não vai dropar nada Só... Beleza Ele vai agredecer em traça, né? Não vai dar nem humanidade Isso que é o foda dele Vamos dar mais um level up, maroto Eu não vou chegar em 20 de destreza E daí depois eu coloco em vitalidade, né? Pra... Depois eu coloco Coloco em 20 pontos de... De vitalidade em 2 Mano, eu até esqueci de usar Nossa Senhora Eu esqueci de usar as... Magia que tipo, ó Eu tô com outro save em 100%, né? Sem dizer não, né? Eu tô no boss É que eu tô fazendo ele só guerreiro Eu até vendi a minha pirâmide E é... 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 A mão do... Lama 2 de peru, né? Até vendi ela Que eu não tava usando mesmo, tá ligado? Chegava no boss e eu dava 2 terretina e nem deu, velho Agora vamos subir lá, né? Pra... Tá batando o... O Sorcerer, né? Lá de cima Daí eu vou ir lá na forma humana Pra poder entrar em portão no Soler Que ele ajuda demais nessa batalha Da batalha das gargumas Daí depois eu vou tentar brigar o machinho das gargumas Mas eu não vou usar nada Mas é só pra vender mesmo Vamos usar porque eu não quero ficar... Beleza... Ah! Velho bugou! Ai foda-se! Opa! Balder Armor! Caralho! Nunca peguei essa arma durante! Sério? Vamos usar ela, né? Vamos ver se eu fico pesadão Não! Valeu! Mano! Eu nunca peguei essa armadura antes, velho! Caralho! Que cagado! Na moral! Eu nunca peguei essa armadura antes, velho! Puta que parei! Deixa eu ver... Cara! Na moral! Mano! Que sorte, velho! Valeu! Tem que matar o Zambé de primeiro, né? Beleza! O bom da extra é que ele tem em cima! Ok... Ok... Opa! Peraí! Não! Beleza! Acho que o... Não andei! Só foi... Só nos andou de bastinho só! Beleza! Peraí! Vai pra guarda do IDM nele! Peraí! Deve ter que usar os teleportos! Que nem os dos Ducks Artigis! Peraí! 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 É! É! Peraí que eu estou pegando todos esses itens! É... Ah! É! Né! Nono! Esqueci de ir lá embaixo! Opa! Mano! Que merda! Eu não acredito que é uma regressa. Mano, eu não acredito nisso, mano. Não, olha aí. Eu não posso ficar tentando dar parry. Sem saber os movimentos certinhos no tempo. Porque, tipo, parry tem que saber muito o timing, velho. E eu não oujo muito o timing em Dark Souls. Ai. Que droga. Hum, o que eu vou dar? Deixa eu ver rapidão. Se eu colocar o Balderar, eu vou ficar com quanto... Eu fico com 28.1. Isso dá... 56. Nossa, vai demorar pra caralho pra conseguir torder. Eu vou tirar a roça. Eu vou tirar a arma. Ah, não! Peraí que esse aqui dá pra jumpar aqui pro outro. Beleza, consegui. Aff, velho. Tô de um puto no tempo agora. Tá bom, agora. Definitivamente não vai dar pra matar as gárgulas. Porque isso aqui vai demorar tempo pra caralho. Só vou lá recuperar as alminhas e vou dar... Pra finalizar o vídeo pra aqui, né? Pra não ficar muito grande. E daí sim, no próximo eu vou... Tá matando as gárgulas, né? Porque... Puta que pariu. Eu deveria... Eu deveria ter tempo pra caralho nesse vídeo. Beleza, foi. Tá tendo charge. Pô, eu queria ser um capacete, aí, né? Mas tá bom. Não vou nem me dar pra precisar andar de bastinho. Só vim pra cá. Vim aqui em capeta lá. Vou mudar o meu negócio. Mas vai demorar ser difícil. E agora... Fora que vai ter um monte de andar de bastinho junto com ele, né? E se tem uma coisa que você deve prender no Dark Souls, É nunca se vestir mais de mim. Tipo, eu já morro muito. Se vestir mais desse capeta aqui. Porque, tipo... Enquanto você não tiver o Poise necessário pra... Pra... Esse capeta não te der... Nossa, assim aqui. Olha aí, olha aí. O que eu falei? Eu matei o Capetão, mas aí ele não tem os andar de bastinho. Já é bem capaz de eu morrer pra isso. Ok. Foi, 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 foi. Beleza? Aqui vai ter um Capetício aqui. Não tem charge. Mas é isso então, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, Pra dar uma boa intervenção. O que eu quero dizer é esse. Se inscreva. Pra você me ajudar muito. Não se inscreva no canal Ineficiente. Mas, no mais, é isso. Um grande abraço. E... Valeu!